E aí, sem brilho? Fiquei sabendo que tá na pista de novo, né? E agora vestida de noiva. Olha, você se superou, gata. Como foi, Cati? O que tu quer? Fala. E soube também por bocas miúdas que o capitão te varreu, não foi isso? Olha aqui, meu amor. Tô indo pro exterior ganhar em dólar. Tu sabe o que é dólar? Eu quero saber se aqui no complexo tem alguma rua chamada exterior. Já, porque eu nunca ouvi. Eu falei que meu amor não é uma pessoa. Vou voltar! Toma essa! Para! Toma! Morena! Para! Para, Morena! Que isso, uma louca! Fica doida! Fica doida, minha galera!